JGABRIEL SC Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma botã da pula A prometer dança e aperta Joga pro escop Daquela olhadinha Com a mente fode Porque malandro é malandro Sabe que esse dia é que manda A prometer dança e aperta Vem pra mim, sobe Daquela olhadinha Com a mente fode Porque malandro é malandro Sabe que o ninguém te manda Toda vez que você vem em mim Incender o movimento Mantém cavalgando de quatro Com uma tapa na rada De lá de ensabotado Essa cara de sábado AJ Gabriel SC É bola pra mim É bola pra mim Então empira É bola pra mim Vai de lá É bola pra mim É bola pra mim É bola pra mim Vai de lá É bola pra mim Pois a linha não vai beber Hoje é eu e você É bola pra mim É bola pra mim É bola pra mim Fica a tropa do mantém Me chamar Me foder Não adianta Não adianta me ter Sacanagem Verde bem Não tem jeito Mas eu faço bem Fala De você Quero sentir Esse como eu peço pra assistir Esse como eu peço pra assistir Comecei pra te ver Chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua caustinha Dá pra Tira sua caustinha Dá pra Não sou fácil Mas pra você Seu mulher de vela Como você gosta Tira sua caustinha Ah Tira tu Tira sua caustinha Mas eu peço pra você Tira sua caustinha Tip a BR